A gente foi às ruas e fizemos algumas perguntas às pessoas que queriam saber mais, né? Então vamos à primeira pergunta que fala, você estava falando de natureza, né? Ela chegou aqui, a primeira coisa que ela falou, falou, nossa, isso é um privilégio, né, Lourinho? É bom demais, né? De estar numa energia como essa. Vamos ver a pergunta que veio da rua. Oi, meu nome é Monique, eu sou cabeleireira. Eu queria saber qual é a relação dos orixás com a natureza. Isso aí é a essência de orixá. Por quê? É a água, são as plantas, é a terra, é o ar que se respira. Isso aqui é a essência de orixá. Quer dizer, é onde as energias se congregam. É como a semente viva, a primeira, que gerou outras sementes, outras sementes. E vem da natureza, obviamente. E aí, às vezes, é uma coisa que eu aproveito para falar também, as pessoas tentam entender, dizer, aos deuses do Canomblé. Eu acho que, eu acho não, nós, as pessoas tradicionais do Canomblé, não são deuses. Porque o ser supremo, ou a ser suprema, só um. É um no. Você tem tantos nomes, quantas línguas existirem no mundo. É verdade. Mas, não tem dois ou duas criadores. Ela falou uma coisa tão importante. Você tem tantos nomes, quantas línguas existirem no mundo. Porque em cada língua, em cada país que você chega, a pessoa vai te chamar de um jeito diferente. Mas é o mesmo nome, é a mesma pessoa. Só teve um ou uma criador do sol, da lua, dos fenômenos, da natureza e da espécie humana, né? Tem uma outra pergunta na rua. Meu nome é Márcio, eu trabalho como atendente. Eu gostaria de saber o que é o sincretismo religioso. É, fala-se muito nesse sincretismo, querendo fazer um sincretismo das religiões africanas com a religião católica. Existe um sincretismo, sim, entre as várias culturas africanas, que para o Brasil... Quer dizer, um casamento de ideias, é isso? Porque quando eu falo, eu falo em orixá, mas tem o vodum, tem o inquice. Isso conforme as nações, conforme também as culturas que predominam nessas nações. Então, eu sou de Canamblé Angola, então nós cultuamos inquices no Canamblé Angola. Se eu vou num terreiro de queto, que cultua orixá, da cultura yorubá, para mim, quando estão reverenciando o orixá, que é o meu orixá, que é o meu orixá, é cavumbo. Na cultura do queto, é omolu, obaluae. Quer dizer, é um outro nome, mas é a mesma... É um outro nome, mas eu presto a mesma reverência, exatamente. Agora, esse sincretismo... Dito. ...que dito e que foi muito criado por acadêmicos, por estudiosos, eu imagino, eu acredito, que tenha sido num tempo onde você não podia falar sobre orixá, nem vodum, nem quis, nem candomblé. Você pegou esse tempo? Não, eu já peguei, se falando, mas que tinha muito preconceito. Então, aí, se teve onde os negros tinham espaço para, também, cultuar, o que eles acreditavam, era justamente nas festas católicas. Daí, né, se criou isso. Mas, para nós... Quer dizer, fazia meio escondido. É. Quer dizer, cultuava-se os santos da religião católica, os nomes dos santos. Os orixás, os inquisos, os roduns... Com um outro nome. Porque eles não podiam falar. Entendi. Mas, hoje, não. Hoje, você pode... E, quando a gente vivencia o candomblé, você não utiliza nada do catolicismo na sua prática. Entendi. No dia a dia, no candomblé. Você sente, hoje, que tem alguma rejeição, ou alguma... Quer dizer, essa coisa de não poder... Você sente, ainda, em alguns lugares, esse preconceito? Ah, só tem. É? Só tem. Eu me tornei conhecida como macota, porque eu sou educadora. Mas, eu, na década de 70, ao ser iniciada, eu fui iniciada em 75, eu impunhei a bandeira enquanto negra, mas enquanto uma pessoa religiosa do candomblé. Porque havia muito preconceito. Mas, na Bahia, não tem. Na Bahia, não tem. Nossa, a gente lembra da Bahia e lembra, não é louro. Mas, na sociedade brasileira, como um todo, existe ainda o preconceito. Que feio. Ainda existe todo um preconceito, todo um racismo em relação aos afrodescendentes. E, por conta disso... A religião vai junto. A religião vai junto. Tudo que é do negro. Então, eu comecei a lutar e para dar visibilidade e dar voz aos sujeitos reais. Claro. Que praticam essa religião. Que tem todo o direito. Por isso que fiquei conhecida e por isso que estou aqui hoje. Que foi um grande prazer te conhecer. A sua energia combina com tudo isso que está aqui em volta. É isso. Porque você é isso, não é? Eu vivo isso e luto por isso. E é uma delícia poder terminar a semana e terminar o nosso programa de hoje com a sua visita. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para um esclarecimento das pessoas olharem com mais cuidado. Essa coisa de sem ter essa coisa de pré-antes conceber qualquer ideia a respeito da liberdade do outro e do outro. Eu espero que a gente tenha muito mais programas como o Sagrado, séries como o Sagrado, programas como Mais Você. E que dê oportunidade para desconstruir os estereótipos, essa visão distorcida que existe acerca, não só das religiões africas, mas de outras religiões. Eu acredito que a gente tem que caminhar para dialogar cada um com a sua fé, mas o mundo de paz depende disso. É a gente respeitar o outro, respeitar essa diversidade, essa pluralidade. Como gosta de ser respeitado. Porque a gente se completa no diferente, não é no igual. Tudo isso numa mulherzinha de 1,40m, né, Cá? Deixa eu te carregar aqui. Olha, parece um mosquitinho, menina. Né, mas com conteúdo maravilhoso. Eu vou te ajudar aqui a me dar o prazer de trouxer a sua energia e deixe aqui, tá bom? O prazer foi muito meu mesmo, muito obrigada. Você é uma pessoa muito espiritualizada. Eu admiro muito você. Muito obrigada. Isso é muito bom. Porque essa última frase que você disse faz parte da minha vida e do meu dia de todo dia. Eu vejo muita saúde, muita realização. Amém. Vai com Deus. Eu quero conhecer quem faz esse louro. Eu vou te apresentar já, já. Porque é segredo. Viu? Vai com Deus, viu? Vai com Deus. Muito obrigada.